Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita deliciosa de um caldo de mandioca que cai super bem em qualquer época do ano, mas nesse período de inverno fica uma delícia. É uma receita que é muito fácil, mas eu quero pedir para vocês não pular nenhuma etapa desse vídeo, tá? Porque esse caldo ele fica muito melhor do que muitos caldos que a gente compra, e sem contar que dá para você servir toda a sua família. Vamos lá para a receita. Vou começar colocando a mandioca para cozinhar. Eu tenho aqui um quilo de mandioca juntamente com dois litros de água. E com a mandioca já cozida, juntamente com a água, coloquei tudo dentro do liquidificador. Então a gente vai precisar de um quilo de mandioca, aqui já está com a água quente, juntamente com um quilo de carne. Então quando vocês for comprar carne, vocês pedem o açougueiro para poder, uma peça de carne que seja bem macia e fácil para desfiar. E para desfiar, eu desfiei com auxílio de dois garfos, tá? Fui desfiar na mão mesmo. E para cozinhar a carne, vocês cozinham como de costume, tá? Eu não mostrei essa etapa para o vídeo não ficar muito longo. Então eu cozinhei a carne com um pouquinho de sal, alho, coloquei corante e coloquei alguns temperos que eu tenho em casa, que é tempero baian. Então vocês colocam o tempero que vocês tiverem. Tenho também aproximadamente 200 gramas de bacon, dois gomos de linguiça calabresa, oito dentes de alho ralado, tá? Não precisa preocupar que não vai ficar com sabor muito forte, pelo contrário, vai ficar muito temperadinho. Eu tenho também aqui uma cebola grande picada em cubinhos e cheiro verde. O cheiro verde aqui é totalmente a gosto, tá? Eu estou usando somente a cebolinha. Então eu vou iniciar a receita fritando o bacon mais a linguiça calabresa. Eu não vou mostrar todo esse processo porque não é a minha intenção ficar estendendo demais o vídeo, tá? Então eu vou fritar. Enquanto eu vou fritando o bacon juntamente com a linguiça calabresa, eu já vou colocar, já aproveitar para poder adiantar já o vídeo e já vou bater a mandioca, tá? Vou deixar triturar muito bem. Então já para finalizar o caldo, eu já tenho todos os ingredientes todos adiantados, já fritei o bacon, já triturei a mandioca e agora eu vou refogar agora o alho juntamente com a cebola. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de banha, mas vocês podem colocar óleo ou azeite se vocês quiserem. Vou deixar a panela aquecer e assim que a panela aquecer eu já vou colocar o alho. Vou esperar o alho ficar levemente dourado. Vou adicionar também a cebola picada em cubinhos. Assim que liberar um pouquinho de água, eu já vou adicionar os outros ingredientes. E agora pessoal, já vou colocar dentro da panela já a linguiça da calabresa frita juntamente com o bacon. E agora é só ir colocando os outros ingredientes, tá? Aqui vocês mexem um pouquinho, em seguida já pode colocar também a carne já toda desfiada. Vocês não tem noção, fica muito saboroso esse caldo, tá? Até mesmo porque a carne ela já está temperada, o caldo vai ficar com cor bonita, porque eu coloquei uma colher rasa de corante, então vai ficar uma cor bem bonita no caldo. E é só mesmo misturar. O sal, eu não vou colocar a quantidade de sal, porque o sal é totalmente a gosto. E agora é só adicionar a mandioca, tá? Eu triturei bastante a mandioca, mas se vocês quiserem deixar com alguns pedacinhos, tem pessoas que gostam que fica aqueles pedacinhos da mandioca. Então é muito relativo, é opcional. Aqui é só ir mexendo. Nessa etapa vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado, porque sempre mexer no fundo, tá? Porque senão acaba que gruda bastante no fundo, então sempre mexe lá no fundo da panela. E a quantidade de água vai depender muito do ponto do caldo que vocês querem deixar. Se vocês quiserem aquele caldo mais grossinho, vocês não colocam tanta água. Se vocês quiserem o caldo mais ralinho, aí vocês adicionam mais água. E quando vocês for fazer, vocês pegam uma panela bem grande, porque rende bastante. Então agora é só deixar ferver até o caldo ficar bem grossinho. Quando ele começar a engrossar, você deixa alguns minutinhos e já pode desligar o fogo. Então pessoal, o caldo já ficou pronto. Eu sempre fiquei sempre mexendo no fundo. Pode ver que eu até peguei uma outra colher, né? Para não arranhar muito o fundo dessa panela. E já está pronto o caldo. Aqui eu vou finalizar com um pouquinho de cebolinha, mas como eu disse, o cheiro verde é totalmente a gosto. E eu coloquei também um pouquinho de pimenta no reino. Então pessoal, o caldo de mandioca, ele já ficou pronto. Eu já quero aproveitar e informar para quem está chegando agora no meu canal. Neste ano, eu lancei um curso de bolos caseiro, onde eu ensino desde a organização do ambiente de trabalho até a produção de diversas receitas de bolo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você será direcionado para a página do curso e tem uma equipe especializada que trabalha de segunda a sábado, que está disponível para passar todas as informações para vocês. Então pessoal, esse é o resultado final do nosso caldo de mandioca. Aqui para você servir individual, vocês podem colocar mais um pouquinho de cheiro verde, um pouquinho de calabresa, deixei um pouquinho separado, só para poder finalizar mesmo, para poder tirar uma foto, para poder colocar aqui no YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque você vai fortalecer muito o meu canal. Já aproveita e compartilha para o máximo de pessoas. Não esquece também de ativar o sininho, tá? Tem muitas pessoas que não estão com o sininho ativado, porque toda vez que eu publicar novas receitas, você será notificado imediatamente. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau e fica com Deus! Tchau! Tchau!